Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o canal que é o crochê e artesanato. Gente, depois de tanto tempo, aqui eu voltou. Então, gente, meu celular chegou ontem, tá? Eu postei na minha comunidade que o meu celular quebrou. E aí, eu tive que comprar um novo, né? Meu filho comprou, graças a Deus, pra mim e chegou ontem, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar a lojinha pra vocês, como que tá a minha lojinha. Tem bastante produtos aqui dentro, tá? Então, eu vou tá mostrando tudinho pra vocês. Mas, antes, eu vou pedindo pra você que não é inscrito, te convida a se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações, deixar aquele like pra que eu e deixar nos comentários o que achou da lojinha. Também, vou agradecendo as membras do canal, Ateliê Janarte Crochê e Variedades, Ateliê Janarte Crochê e Passo a Passo, Lúcia Ivane Santos, Luciene Lima Crochê e Beni Artes Crochê. Vou deixar na descrição do vídeo o canal das meninas, e também meu canal de passo a passo, que é aqui o crochê passo a passo, tá bom, pessoal? Então, bora lá! Então, aqui, gente, quando entra, tá o... aqui a parte da frente, né? Aqui eu produzi algumas pulseirinhas ontem, tá? Aqui eu produzi um kit pulseira, ó, tá? Aqui no valor de 15 reais, aí produzi essa daqui solta, só uma. Cinco reais, e aqui eu produzi um kit com duas, que daí é dez reais, tá? Esse tagzinho, uma vez eu comprei na Shopee, tá até acabando, eu tenho que comprar mais. Então, aqui tem tiara, ó, olha que bonita essa tiara. Aí eu coloquei assim, né? E ali tem outra. Aí, aqui, tem os lacinhos. Aqui eu tinha vendido, né? Mês passado. Até a cliente tá pra mim, ela mandou bom dia, então eu resolvi tá vindo gravar pra vocês, porque vai que vai peças aqui de crochê que eu produzi. Eu produzi bastante crochê enquanto eu não tinha o celular aí. Então, gente, eu peguei uns produtos, eu comprei da minha irmã, eu vou pagar parcelado pra ela, pra tá aqui, é, tendo produtos na minha loja, tá? Ela que me deu a ideia, pra, tipo, atrair clientelas aqui e vender coisas a mais na minha lojinha, tá? Então, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, eu peguei assim, ó, entre meios, tá? Que aqui tem muita criança que faz pulseira pra vender. Aqui, ó, tá? Aqui são umas balinhas. Aí, tipo, domingo passado, gente, eu fiz tudo isso. Domingo retrasado. Eu, quando o meu celular quebrou no domingo à noite, a minha filha deixou cair no chão. Então, eu, a minha irmã mandou sábado, meu marido trouxe, e eu tive que colocar preço tudinho, gente. Tive que anotar tudinho na nota ali, pra depois, tipo, que vendendo, né, tá tudo anotadinho. Então, aqui, ó, eu peguei uns assim, ó, pra tá vendendo em metro, tá? Olha só que lindo, que a pessoa pode fazer laço, né, ó. Peguei essas cores, peguei fio retrô. Eu vou pegar agulha de mão também, tá? Porque é uma coisa que vale. Aqui também tem dois lastex, ó. Esses aqui são fios retrôs, tá? Ali tem fio de rabo de rato. Tem essas fitas de cetim aqui, ó, pra colocar pra amarrar pra presente, né? Peguei na cor branca e vermelha. Tem esse aqui de cetim mais estreitinho. Aqui, gente, eu produzi uma caixa cheia de joinha de unha, olha só. Joinha e adesivo de unha, ó, tá? Tá cheia, ó. Olha pintada a mão. Não vou mostrar tudo, porque senão vai demorar. Aí, assim, ó. Tá? Produzi bastante pra deixar aqui, ó. Bastante mesmo. Aí, aqui, esse aqui já tinha, né? As pulseirinhas. Sempre tem gente querendo. Aqui tá o pezinho de porta. Coloquei agora no valor de vinte e dois reais, tá? Até tenho que botar pra carregar minha maquininha ali. Aqui, gente. Trouxe novamente a minha estante pra cá. E aí, eu... Esses fios de costuras aqui, a minha irmã quer que eu vendo pra ela e ela vai dar uma porcentagem pra mim, tá? Então, essa daqui eu já tinha separado, porque eu tirei foto pro cliente. Só que ela quer que eu entregue. Só que o meu carro estragou também, gente. Nossa, estragou a máquina de lavar roupa, estragou o celular, estragou o carro. Então, tá bem complicado. Máquina de lavar roupa, meu marido conseguiu arrumar só o carro. Então, nós estamos sem. Então, eu não vou conseguir entregar. Então, eu acredito que ela não vai pegar, tá? Eu tinha separado, mas daí ela pediu se eu entregava. Mas, esse aqui eu vou ganhar uma porcentagem da minha irmã. Aí, aqui eu peguei uns barrocos peludinhos, tá? Ó. Barrocos peludinhos, tá? Trinta reais cada. E esses aqui, ó. Barroco. Barroco natural. Aqui tem um barroco número seis. Tem esses com brilho. E lá em cima tem as pecinhas de inverno, tá? E lá em cima tem os meus barbantes. Que tem bastante barbante lá, que é meu. Só que se alguém chegar aqui e querer, eu vou vender, tá? Vou vender em valor de dezoito reais. Ó, tem os meus lá, tá? Pra mim trabalhar. E aí, aqui, gente, olha que lindeza. Tem bastante peça produzida, que eu produzi. Olha só. Eu produzi esse par de tapete aqui. Olha que lindo esse par de tapete. Eu coloquei no valor de oitenta reais. Olha que lindo que ficou esse tapete. Então, eu fui fazendo esse modelinho. O que que eu fiz aqui? Eu fiz com dois pontos altos pra economizar barbante. Olha só que lindo que ficou. Aí, aqui, eu coloquei uma carreira de peludinho. Aqui, eu coloquei duas carreiras de peludinho. E fiz a flor catavento, que eu já tenho vídeo aula no meu canal, que é o crochê passo a passo. E fiz esse bico simples aqui, ó, de acabamento. Olha que lindo que ele ficou. Se vocês querem vídeo aula, vocês deixam nos comentários, tá bom? Eu fiz com dois pontos altos aqui, ó. E aqui, ó, eu coloquei três pontos altos aqui nessa, aqui, na lateral. Aqui, eu finalizei o jogo de banheiro, que eu tinha mostrado pra vocês, tá? Ó, essa aqui é a tampa do vaso. Eu vou tá fazendo a resenha ainda. Olha só. Como ficou lindo também, que a flor catavento, tá? Esse aqui, eu fiz o modelo Mari, mas com esse bico aqui, tá? Com esse bico russo, o bem bonito. Fiz dois tapetes de pia, ó. Dois tapetes de pia. 140 reais eu coloquei. E aqui tem... Você lembra que tinha um, gente? Então, eu fiz mais um, ó. E deu o fio certinho, o barbante, gente. Vocês acreditam que sobrou só um pouquinho do barbante? Eu fiquei com medo que não desse, porque eu fiz o bico russo e deu o que chega. Meu braço tá doendo. Aí, eu fiz esses dois... Eu fiz esse par de tapete também e tem esse azul de 20 reais, tá? E ali tem uma bolsa, ó. Aí, aqui, tá as peças, ó. Tem um caminho de mesa. E aqui tem uma blusa. E aqui são os vestuários que eu coloquei, ó. Tá? Aqui são os vestuários. Aí, aqui, eu coloquei todos os panos de louça, ó. Eu tô produzindo mais uma nação. Ó. Esse aqui é no... Olha que lindo esse. Aí, esse vermelho aqui. Aí, gente, tinha a minha revendedora que tava me procurando já faz uma semana. Aí, eu mandei mensagem pra ela, que a vizinha veio aqui, né? Ela mora aqui na frente, ela trabalha com ela na creche. Daí, ela falou, a Kênia, a tua revendedora tá atrás de você, que as mulheradas querem chinelo lá na creche. Então, eu mandei mensagem ontem pra ela, né? E tem encomenda de dois chinelos pra uma cliente e tem mais duas que vão querer. Então, eu vou ter que ver o que que eu vou ter que tá fazendo de chinelo aí também. Ali, gente, aqui, ó. Chegou as calcinhas, tá? Eu peguei no tamanho G dessa aqui, ó. Essa aqui já saiu. O que eu vendi dessa aqui e de personagem, eu já peguei e comprei mais dez, tá? Duas eu peguei pra minha filha. Olha, são muito boas, gente. São muito boas. Tem uma malinha aqui dentro, ó. Muito boas. Serviu bem legal na minha filha. Essa G aqui, ó. É bem grandinha. Olha que lindas. Essas aqui tá oito e cinquenta cada. Tá assim porque eu tava tirando foto. Olha que lindas. E essas de personagem, eu coloquei dez e cinquenta. Essas aqui também tá saindo. Tá saindo os dois modelos. E essa aqui é tamanho M. Essa aqui saiu, ó. Bem bonitas calcinhas. E lá também tem de personagem, que é dez e cinquenta, ó. E aí, gente, eu produzi no sábado esses dois tapetes. Fru-fru. Olha que lindos. Olha que lindos. Olha que lindo que ficou. Eu amo tapete Fru-fru, gente. Ó, eu tenho TNT, gramatura, cento e cinquenta. E aí, eu tenho bastante. Eu já cortei também pra fazer jogo de cozinha. E olha que lindo nesse tom de amarelo, gente. Olha que coisa mais linda. Esse aqui eu vou vender quarenta reais cada um. Aí, eu pendurei aqui no painel, tá? Eu tenho que comprar cabide de grama, que seja mais largo. Pro tapete não ficar assim, né? Pra ele ficar melhor. Aqui, gente, eu coloquei os dois porta-pano de prato. Os três descansos de panela. E aqui, eu puxo a saco. Eu tenho que produzir mais puxa-saco, tá? Aqui, eu peguei pérolas, tá? Peguei meia pérola. Peguei essas aqui que faz pulseiras. Peguei pérolas assim, tá? Ó. Olha que lindas. Aí, peguei craquelada também, ó. Tá? Algumas cores. Essa aqui, ó. Uma cor de cada. Essa aqui também irisada. Peguei uma de cor de cada. Essa aqui também. Essa é oito, essa é seis. Essa aqui que é miçangão. Essas letrinhas. Ó, coloquei meu tag, tá? Coloquei meu tag. Ainda bem que eu tinha, faz tempo que eu tinha esse tag. Ó, ele é de papel aqui, ó. E aí, tem o meu contato, Facebook, o meu canal no YouTube e também o meu Instagram. Ó. Aí, esses aqui, ó. Aí, também pra brinco, ó. Ganchinhos pra brinco. Argola. Ó, esse aqui são as canequinhas. Essa aqui eu produzi ontem aqui, ó. De dois corações, ó. Produzi pra mim. Aí, tem essa daqui nas duas cores. Tem essas de letreiros, daí, ó. Também vem de legal. Esse aqui é pra fazer chinelo. Como eu tenho amigas que faz chinelo também, eu já peguei, ó. Adaptador. E esse aqui, ó. O olho grego também vem de legal. Peguei, tem várias cores. É, aqui tem bastante entremeios, ó. Estrelinha, coração, ursinho. E esses aqui, ó. Também sai legal. Tá? Então, foi isso que eu peguei de pérola. Mas tem que cuidar pra não cair, porque tem gato aqui. Aí, eu peguei agulha de crochê. Eu peguei algumas numerações de agulha de crochê que mais sai, tá? Que eu sei que mais vende. Sou crocheteira, eu sei o que mais sai. Peguei duas colas da Círculo. Esse ali é um negócio pra sutiã. Eu quero comprar aqueles uns que... Extensor pra sutiã. Que pedi um lá na loja, uma vez que eu trabalhava. Então, eu vou tá pegando pra vender aqui. Duas tesouras. Aqui é marcador, né? Esse aqui é... Como é que fala? O imã. Outra, tem aqui, ó, grudado. Esse aqui é fio de... Ai, como é que fala? Cabelo de anjo. Acho que é uma coisa assim. E esse aqui é um negócio de coisa de costura. Ali eu produzi... Aqui eu produzi ontem um colar. Que se você aqui vende, né? Ó. Produzi a 10 reais. Dá pra vender tanto pra mulher quanto pra homem. E eu produzi essa daqui, ó. Olha que linda que ficou. Botei a 7 reais. E aqui são as meias, tá? Que eu coloquei no tag, ó. Essas aqui. Olha que legal que ficou. Comprei embalagem. Eu vou tá colocando essas também. Eu vou tá separando elas. E eu vou vender a unidade, tá? Porque daí, às vezes, tem... Talvez a menina não queira uma cor que tá aqui no meio, né? Ou quer só comprar uma ou duas. Aí eu vou tá separando. Eu vou comprar umas embalagens dessas que eu achei bem legal. Assim, com o tag. Tá? Então, é isso que tem aqui. Aqui, gente, eu terminei suplar. Olha só. Eu vou ter que embalar. Porque eu já mandei foto. Ela já apagou. Mandei foto ontem. Graças a Deus eu já produzi isso daqui. Eu produzi isso daqui. Eu pensei, eu já vou produzir. Pra quando chegar o celular, eu já mando pra cliente, ó. Tá? Ela amou. Ele fica bem retinho, tá? Esse aqui é o girassol. Ele tá mais escuro que na foto. É o barbante Cadore que eu tinha. Tá? Quem usa Cadore sabe a cor. Ele é mais forte, tá? O amarelo. Então, eu vou ter que tá embalando pra ela, tá? Ficou com 154 gramas cada um, tá bom? E eu cobrei no valor de 20 reais cada um. Deu 80 reais 4 suplar, tá bom? Gente, eu tenho que preparar suplar assim para pronta entrega. Porque eu não sou de vender suplar aqui. Mas quando tem encomenda, sempre é de girassol. Sempre. Então, eu tenho que pegar e fazer isso. Gente, tá uma baguncinha, tá uma bagunçona aqui na minha mesa. Porque eu tava fazendo pulseira. Ó, meu celular aqui, ó. Quebrado aqui. Pensa, gente, como é ruim ficar sem WhatsApp. Aqui tá separado o barbante pra fazer uma capa de botijão de gás. Ali são separado pra mim fazer um caminho de mesa. Agora eu tenho o celular pra ver o passo a passo, tá? Eu conto abacaxi. E aqui tá minha bíblia. Aqui tá a maquininha que eu vou ter que botar pra carregar, tá? Aqui tá a minha identidade. Aqui eu tava dando ali as coisas pro meu filho. Eu vou tá... Eu deixei anotado o que eu consegui produzir. Em 30 dias eu vou tá mostrando pra vocês, tá? Aqui tá separado já uma calcinha aqui, ó, tá? Já tá pago. Aqui tem toquinha. Tem sapatinho. Lá também tem sapatinhos. Ali o vasinho de flor. Aí que lindo. Aí eu peguei esses dois dunas aqui. E esses clés aqui, ó. Tá? E aí o lisa moda. Essas cores aqui, tá bom? Um de cada cor. Aqui também tem elástico, agulha de tapeçaria, elástico, esses alfinetes aqui. Ainda eu vou pegar agulha de mão. Aqui eu tenho, eu vou vender em metro, esse aqui que eu faço rosário, eu vou tá botando pra vender em metro. Fio de silicone pra fazer pulseira. Aqui tá os saquinhos, ó. Eu vou vender a um real, tá? E aqui tem algumas canetas, lápis, tá? Ó. Algumas canetas e alguns lápis aqui, tá bom? Então, é isso que eu peguei pra tá vendendo. Aí chegou na chopeia esse aqui, que eu tava precisando pra fazer as rainhas de unha. E chegou as calcinhas. Ontem que eu fui, é, falar que chegou, tá? Porque eu não tinha como. Então, assim tá minha lojinha, tá, gente? Assim tá minha lojinha. Graças a Deus tá bem recheada, tá bem bonita. E agora é só apostar pra venda, né? Que eu venda muito. Que vocês também, né? Deus abençoe a vida, as vendas de vocês, encomendas de vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da minha lojinha. Tá, gente? Um abraço a todos e bora trabalhar. Eu vou fazer o vídeo, o que eu consegui produzir, tá? O que eu produzi em 30 dias. Não foi só crochê. Foi crochê, joinha de unha, adesivo de unha. E que mais que eu produzi? Chinelo e laços, tá? E eu vou tá mostrando pra vocês quanto que eu consegui tá produzindo no mês, tá bom? Então, olha só como é que ficou. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!